Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Marcela Costa, sejam bem-vindos aqui ao Battle Nosso de Cada Dia E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a nova coleção da marca Dot Smarts Que é uma coleção nova aí de maquiagem Então se você gosta desse universo de beleza, de saber mais sobre maquiagem Continue assistindo esse vídeo, deixa aquele like pra me ajudar e comenta aqui o que você achou Eu já postei aqui no canal uma resenha de maquiagens da linha Dot Quem não conhece a Dot, a Dot é uma linha que contém vários esmaltes E eles também tem maquiagem, tá? Eu tinha postado uma vez pra vocês a linha de maquiagem da Hello Kitty Então eu vou deixar aqui nos cards ou aqui, eu não sei onde vai aparecer pra vocês, caso vocês não viram ainda E agora a Dot veio com uma nova linha, com uma pegada bem mais diferente e bem legal Essa linha ainda não lançou, ela tá pra lançar Eu recebi ela no NBB, que é o Encontro Nacional de Blogs de Beleza E a linha, ela é inspirada naquela tendência vintage, tá? Então por isso que a linha chama-se Vintage Pop Então eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu recebi Sucessivamente vai estar passando aí eu fazendo o teste E eu falando aqui pra vocês o que eu achei, tá bom? Então vamos lá gente, eu recebi essa linha em julho no final E estou testando ela várias e várias vezes Estou usando muito pra vir aqui e poder contar pra vocês Uma opinião formada, o que eu gostei e não gostei Nós vamos começar com o Primer, né? Que foi um dos produtos que eu recebi Que é o Massa Corrida Ele tem essa embalagem muito bonita, parecendo um tubinho de tinta Eu adorei E também adorei a embalagem dele Essa pegada de cor O nome, Massa Corrida, tá? Ele fala aqui Prepara a pele, dá acabamento uniforme Textura leve e é oil free, tá bom? Ele vem nessa embalagem de 30 gramas E gente, ele eu apliquei ele aí Principalmente onde eu tenho meus poros dilatados Principalmente onde eu tenho mais poros dilatados Que é aqui na região perto do nariz, tá? Eu não tenho muito poros dilatados Mas eu tenho um pouco Então eu passei ele nessa região E gente, esse primer Eu vou falar o que eu senti, tá? Primeira vez que eu usei ele Eu não curti muito Porque eu achei ele muito oleoso Muito oleoso mesmo Aí eu usei ele outras vezes E também tinha achado ele um pouco oleoso Eu achei muito estranho Porque ele tava escrito que era oil free Aí eu tinha gravado um vídeo pra vocês Usei ele Ele ficou perfeito na minha pele Não ficou oleoso Eu falei, então deve ser a minha pele Nessa vez aí eu tô mostrando pra vocês Que eu apliquei ele Ele sim, ele dá uma uniformizada nos poros, tá? Dá uma uniformizada na pele Porque como ele é siliconado Ele deixa essa textura bem aveludada Só que eu senti de novo A textura oleosa do primer Eu balancei ele Agitei Mas mesmo assim Ele continuou oleoso Vou testar bem mais vezes E vamos ver Se ainda ele vai continuar Com essa textura na minha pele, tá bom? Nós vamos para a base A base chama-se Base rebocão Que ela é uma base líquida Ela também vem nessa embalagem aqui De tubinho de tinta Achei bem legal O que que ela promete? Efeito mate Acabamento natural Textura leve E é oil free A minha cor É a cor mais clara É a cor claro Se eu não me engano Ela tá com quatro ou cinco cores Que é uma cartela bem pequena De cor aí Eu acho que a Dott Vai ter que lançar mais Ou vai lançar mais, né? Como é um produto É uma linha que tá iniciando Eu acho que eles lançaram primeiro Uma cartela de cores Pra depois lançarem mais Porém, eu acho que isso não se justifica, né? Eu acho que a cartela Tem que reampliar Ela fala aqui que ela tem um acabamento natural E é um rebocão, né? Então vamos lá É a base Eu amei essa base Eu já posso dizer isso pra vocês Até coloquei ela aqui no vídeo de favoritos Que também vai tá aí no card Eu a sinto sim Ela tem um acabamento natural Tem uma textura bem leve Vocês veem aí eu aplicando Ela é super fácil de aplicar Ela não é aquela base que mancha Seca super rápido E você não vai conseguir espalhar Não, ela tem uma espalhabilidade muito boa, tá? Sinto sim que ela adere bem à pele Não oxida tanto Ela oxida só um pouquinho assim E esse tom deu perfeito pra mim, tá bom? Ela é mate mesmo Mas ela não é aquele mate esturricado Ela é um mate que você consegue Não sentir a base na sua pele Eu passei a base Eu nem selei ela com pó Eu tô com ela aqui hoje Nem selei ela com pó A única parte que eu selei agora Foi abaixo dos meus olhos Mas consigo ficar de boa com ela, tá? Ela sim aceita uma segunda camada Então se você quiser um acabamento Mais alto, tá? Que eu acho que ela tem um acabamento médio De média a alta cobertura dela Mas se você quiser uma cobertura mais alta É só você aplicar mais produto Ela vai aceitar mais camadas sem problema, tá bom? Ela fica mate Ela não deixa a pele oleosa depois de um tempo E eu usei essa base pra trabalhar Durante cerca de 12, 13 horas E a base ficou intacta no meu rosto Óbvio que na minha zona T, né? Durante o dia, lá pro fim do dia Ela tinha saído um pouco mais Mas a base ficou muito no meu rosto Ela durou muito Ela durou demais no meu rosto Num tempo ainda que tava calor Então eu gostei muito dessa base Sério, ela é maravilhosa E ela tá sendo uma das minhas favoritas Sério, eu não sei como eu consegui viver sem Ah, também fiz o teste da transferência aí Fiz o teste da transferência Deu pra ver que ela transfere bem pouquinho Quase nada Depois que ela seca completamente Então fiquem tranquilos, tá bom? Não permite ser a prova d'água Não fiz o teste Mas num dia de calor Ela se comportou super bem no meu rosto, tá? Aí, gente, vocês viram que eu tô fazendo uma maquiagem Mas só mesmo pra testar Eu vim com a paletinha de sombra pra testar ela Essa aqui é a Funilaria e Pintura É um quarteto, tá? Eles têm diversos quartetos de sombra Esse aqui é o número 1 Tem outros números Outras numerações com outras cores E eu gostei bastante da embalagem Uma embalagem cartonada Que ela tem um em mim aqui, ó A base promete alta pigmentação e fixação prolongada Vocês veem aí que a cor dela é bem pigmentada Eu acho uma base super pigmentada Ela pigmenta muito fácil Ela é super fácil de esfumar também Consegui esfumar ela muito bem E também eu achei que ela esfarela aqui um pouco Só que nada que me incomodasse, sabe? Não me incomodou Na minha cor aqui Vem duas cores opacas Na verdade não Na verdade vem uma cor opaca Vem uma cor média Que é esse marronzinho aqui Que ele tem um pouquinho de brilho E vem duas cores Shimmers, né? Que duas cores cintilantes Eu passei aí a paleta Tudo Eu não usaria elas quatro juntas, tá? Eu usaria geralmente essa paleta Com uma sombra mais opaca De outra paleta Eu acho que ela vem mais pra complementar Mas Eu gostei muito da qualidade da sombra da Dot A Dot Nesse quesito Eles arrasam muito E dura bastante mesmo Porque eu já usei Separado E amei Ela dura muito É maravilhosa Essa sombra Aí, gente Agora a gente vai ter uma polêmicasinha Porque Vamos falar da máscara Eu recebi a máscara de cílios Lacradora Que é esta daqui Ela tem um pincelzinho Bem pequenininho Eu amo esse tipo de pincel Porque ele pega ali Onde as vezes as outras máscaras Não alcançam E eu gostei bastante desse tipo Só que Eu recebi essa máscara Lá pro fim de julho E eu deixei ela aberta Tudo Só que parece que ela não pega liga Essa máscara Ela não pega liga Ela fica muito aguada Foi a impressão que eu tive, tá? Pensei Ah, porque tá nova Vamos deixar um pouco aberto Mas ela não endureceu Eu não sei se com o tempo Ela vai pegar uma liga, tá? Outro ponto Que eu achei que a Dot Ela falhou Eu não sei se Quando eles lançarem mesmo os produtos Vai vir A máscara aqui em si Ela não vem falando Pra que que ela serve Ela vem simplesmente Máscara lacradora Escrito máscara de cílios Eu achei que isso Faltou um pouquinho de informação Pecou um pouquinho ali Na falta de informação Pra gente, tá? Outra coisa Eu não senti Nenhum efeito Nos meus cílios Eu tenho cílios longos Porém meus cílios Não são curvados Eles são simplesmente longos Eu passei ela nos cílios Além dela demorar muito Pra secar E borrar toda a minha make Não foi a primeira vez Que isso aconteceu No outro vídeo Ela borra a minha cara inteira É... E eu até deixei secar aqui Não sei se vocês estão vendo Que borrou aqui Eu deixei secar Depois tentei tirar com cotonete E manchou mais ainda a minha pele Eu achei Que ela não curva Ela não faz nada Ela simplesmente pintou Os meus cílios Então eu acho que é um ponto Que a Dott podia melhorar É na máscara de cílios A Dott é uma marca Mar... Ó, borrei minha mão Maravilhosa Eu acho que eles podem sim Melhorar esse quesito, tá? Não gostei da máscara A máscara eu não vou usar E não usar E por fim Eles lançaram várias cores De gloss labial Com esse estilo gel Sabe? Que esse estilo mais cremosinho Estilo beta de L Da Bruna Tavares Eu recebi esse aqui Que é o hashtag TBT Eu adorei o nome É o gloss É o Oh My God Tá? É o nome da coleção Ele é um vinho E ele tem essa textura Bem cremosinha Tá? Ele é super fácil De espalhar De passar De espalhar Ele fica assim Com a textura de gloss Bem pigment... Bem... Peguentinho Mas eu achei Que ele dá aquela textura Vernizada Tão linda Na boca Nossa Eu achei ele muito maravilhoso Quero testar ele de outro jeito Às vezes por cima do batom Vamos ver como que ele vai se sair Mas eu gostei bastante Achei bem legal essa proposta Eu... Como eu tenho um pouco de dificuldade Passar batom escuro Eu acho que eu optaria Por uma cor mais clara Mas... É maravilhoso Eles tem diversas cores Que vão lançar aí Tem também O blush Iluminador Que saúde Que é Essa paletinha aqui Eles também vão ter paletinha de contorno Tá? Bronzer com iluminador Ele é esse Dual também Tem aquela embalagem Cartonada E gente O blush iluminador Na Dott Eu nem preciso falar nada Ele é um rosinha Super lindo Bem clarinho Estilo da Hello Kitty Tem um brilhinho Bem suave Que eu acho que dá aquela carinha de saúde Mesmo Principalmente no verão E esse iluminador Eu tô usando ele aqui hoje Olha isso aqui Ele é um iluminador power, gente Eu tô apaixonada por esse iluminador Esse aqui é o Shipei, tá? Essa paletinha aí Que eu tô mostrando pra vocês E fala aqui Que tem efeito duradouro Acabamento uniforme E textura leve Isso é verdade Eu sinto ele bem levinho Ele esfuma muito fácil Não deixa a sua cara marcada Eu amei Então é isso, gente Eu quero saber o que vocês acharam Eu gostei muito da coleção A Dodge Promete arrasar muito Com essa coleção vintage pop Só a máscara mesmo Que eu acho que eles têm que dar uma melhorada Não curti Não curti real Mas os outros produtos Eu amei O primer também Eu preciso testar mais um pouco Eu achei ele ainda um pouco oleoso Mas como eu falei pra você Às vezes depende da pele, né? Vou testar mais vezes E conto lá no Insta pra vocês A base, gente Ela é perfeita Não tenho o que falar dela Simplesmente eu casaria com essa base E o iluminador A sombra Blush A qualidade que a Dodge tem, né? Então é isso Vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa aquele like Compartilha aí com as suas amigas Com a sua mãe Vizinha Me ajuda, tá? Me segue lá no meu Insta Que eu sempre posto as novidades Primeiro por lá Eu sempre libero lançamentos por lá Então é bom a gente ter esse contato, tá bom? Comenta aqui o que você achou Qual produto você tá louco pra conhecer Pra testar Você já usa alguma coisa da Dodge Quero saber Um beijo E até o próximo vídeo Tchau